Jesus Cristo, o Cordeiro, por a morte suportou, por amor de nossas almas, sua vida não poupou. O seu precioso sangue nos lavou e libertou. Glória a Jesus, o justo que nos resgatou. Nos resgatou e nos lavou. Con seu precioso sangue Cristo, o Redentor, nos libertou e nos lavou. Do mundo e do pecado Cristo, o Salvador. Pelo sangue do conserto, liberdade temos nós de entrar no santuário e ouvir de Deus a voz. Este sangue nos confirma quanto Cristo nos amou. Glória a Jesus, o justo que nos resgatou. Nos resgatou e nos lavou. Com seu precioso sangue Cristo, o Redentor, nos libertou e nos lavou. Todo mundo e do pecado Cristo, o Salvador. Vamos por Jesus selados para a nossa redenção. Sempre avante caminhando. Sempre avante caminhando nesta grande vocação. Pelo sangue imaculado Cristo, a Deus nos adotou. Glória a Jesus, o justo que nos resgatou. Glória a Jesus, o justo que nos resgatou. Nos resgatou e nos lavou. Com seu precioso sangue Cristo, o Redentor, nos libertou e nos salvou. Do mundo e do pecado Cristo, o Salvador. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.